Galera, sabe por que eu casei com a Fernanda? Que ela pensa igual a mim em 99% das coisas, né? 1% que a gente não pensa igual, ela faz da minha vida. Oxi. Oxi. Cara, não é parecida. Não entendi isso, não. Não, mas a gente, tô falando, é sério. É muito parecido. A gente pensa, tipo, a mesma cor, na mesma hora, toda hora, assim. É muito difícil a gente não pensar a mesma coisa. É muito difícil a gente não pegar alguma coisa, assim, no ar, sabe? Tipo, a gente tem desejo de comer as mesmas coisas. Do nada, ela fala, tava com vontade de comer isso aqui. Ô, pau. Isso é com tudo. Com tudo, mano. Viu que você ia acreditar? Eu falo assim, obrigado a Deus, porque tu tá pensando igual a mim isso aqui, viu? Tamo junto, pelo menos isso. Eu tô louco, eu faço pra todo mundo, deu fé. Quando eu não penso igual a tu, e 1% das coisas. Só as vezes. Caixa bonita, que ela já viaja amanhã, pra gente vir na R2. Aí eu trouxe outra bonita também. Sim. Chegou uma casa nova. Exatamente. E a minha esponjinha, que eu tava... Minha gente, minha esponjinha, eu já tô com ela há um, dois séculos, ela já tá todo raso. Minha gente, minha esponjinha, eu já tô com ela. Minha gente, minha esponjinha, eu já tô com ela. Step by step, the clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan